E aí, Ordef Zero na área? Beleza galera, seguinte, hoje eu trago a análise rápida do jogo Rival Knights, que é o mais novo lançamento da Game Loft. O jogo se passa na era medieval, você é um cavaleiro, e terá que disputar torneios de justas, ou torneios medievais como o mais conhecido, dividido em ordens para se tornar o campeão. As ordens são 5, Ordem da Rosa, Ordem do Vento, Ordem do Falcão, Ordem do Grifo e Ordem do Dragão. O jogo foi lançado para iOS e Android de forma gratuita, pesando um pouco mais de 23 megas. Após a conclusão do download e abertura do jogo, será necessário baixar um pacote adicional de cerca de 80 megas. Um jogo muito leve, que rodará em praticamente todos os dispositivos da atualidade. Para se sobressair, você terá que ter bons reflexos e controles rápidos, sendo assertivo no tempo correto para derrubar o seu oponente do cavalo. Para isso, você terá que contar com 3 importantes características. A primeira é a defesa, seguida da velocidade, e por último, a energia. O seu cavaleiro é totalmente personalizável, possibilitando que você se torne mais forte para a próxima disputa. O jogo conta com um modo online e PVP bastante interessante, que possibilitará disputar com vários jogadores de diversas partes do globo terrestre. Bom, fico por aqui com a minha análise rápida do Revolves Knights, o link ficará na descrição. Deixe nos comentários a sua experiência com o jogo. Não se esqueça de clicar no link gostei. Muito obrigado, tô indo nessa. Falou! E aí Obrigado.